Música Bem vindos ao Mágico Padua Especial No programa de hoje vou falar sobre o lançamento ou pelo menos um desses lançamentos que a Conrad vem fazendo agora do final de novembro que foi o partido dos Panteras Negras de David Walker e Marcos Coney Anderson aqui nessa revista a gente tem ao longo de 180 e poucas páginas na verdade focado em 170 que é o de quadrinho sem contar os extras que a gente tem desde bibliografia como índice onomástico e outros pequenos extras o quadrinho ele vai focar na criação do partido dos Panteras Negras principalmente entre os anos de 1966 e 1969 porém explode as datas tanto pra frente até 88 que foi quando se desarticulou o partido e antes quais são as raízes tentando investigar rapidamente o que levou a criação desse partido então aqui vocês veem rapidamente logo nas primeiras páginas essa investigação do que foi do que motivou a criação do partido dos Panteras Negras acontece que a gente tem um país extremamente racista e segregacionista que é os Estados Unidos e que sempre teve essa pinta de liberdade a liberdade que vai fazer os negros a partir do momento que eles recebem a alforria eles tentam sobreviver mas são criadas leis em cima de leis o próprio leis com base no racismo e leis que vão segregar simplesmente por essa diferença social diferença de classe vão colocar o negro como uma pessoa a parte ou nem uma pessoa eles continuam sendo explorados aqui é mostrado vários dos momentos de êxodo dessa população negra principalmente dos países dos estados do sul dos Estados Unidos do sudeste dos Estados Unidos eles vão para o norte eles vão para lá para a Califórnia sempre com aquela esperança a mesma esperança que a América a América ela vem de de liberdade de igualdade fraternidade acho que seria na França mas de liberdade de potencial enriquecimento possibilidade de se enriquecer porque a gente tem o país do liberalismo e do neoliberalismo mas quando os negros saem desse local onde eles são explorados e são e continuam sendo explorados mesmo depois de acabar a escravidão eles percebem que mesmo fora dali eles vão sofrer racismo eles vão sofrer essa diferença de status social e aqui nessa revista mostra brevemente faz um sobrevoo sobre momentos específicos no tempo onde ocorreram grandes conflitos grandes destruições acho que um dos mais conhecidos atualmente que ficou apagado da história por muito muito tempo foi o evento na comunidade de Greenwood em Tulsa em Oklahoma onde o que seria o que era conhecido como Wall Street dos negros foi completamente destruído mas além desse dessa cidade que foi desse bairro que foi completamente destruído a gente viu recentemente no Lovecraft Country mas também foi mencionado numa outra série agora eu esqueci o nome que passa também se passa nos anos 50 mas faz esse resgate dos anos 20 que é da Amazon esse evento completamente destrutivo que perseguiu e matou várias pessoas ele está sendo redescoberto e aqui é mais uma vez mencionado mas não foi o único outras cidades foram queimadas muitas pessoas foram mortas então a gente vai acompanhando a partir desses primeiros momentos primeiras raízes os movimentos dos direitos civis a luta por direitos civis que está tomando o mundo inteiro nos Estados Unidos em específico mas não era só nos Estados Unidos que essa luta estava acontecendo ele vai ser uma das ferramentas ou um dos pavios a ser aceso que vão dar origem à tentativa de criar um movimento de direito civil de liberdade e de igualdade para direito civil entre os negros e o resto da população agora específica nos Estados Unidos porque o partido dos Panteras Negras ele era sediado lá ele foi criado lá ainda assim o próprio partido a partir dele a partir do momento que ele foi criado e várias pessoas morreram pelo caminho ele faz a memória dessas pessoas porque ele é criado com a intenção de proteger os negros de uma forma armada talvez não com embates não transformar numa guerra direta ou pelo menos nem todos os membros do grupo pensavam numa batalha campal nos Estados Unidos mas eles queriam ter o direito de ficar armados e proteger a população que sempre sofria das mais diversas os mais diversos abusos bem essa ideia de movimento de partido dos Panteras Negras ele vai incomodar bastante a população branca a população a população do status quo que tem o poder no status quo e a gente vai acompanhar várias várias contramedidas seja contramedidas políticas seja contramedidas violentas a instituição dos Estados Unidos as várias instituições estadunidenses elas são coniventes e às vezes até incentivam a caça aos negros mas essa luta por movimento civis que os Panteras Negras eles estão fazendo especificamente com a sua própria classe a sua própria classe social os negros ela vai incentivar muitos outros movimentos que não são apenas nos Estados Unidos aqui tem uma uma página que vai mostrar essas as influências que o partido vai vai fazer ao redor do mundo ou seja os maori na Nova Zelândia os os aborígenes da Austrália os imigrantes da África Ocidental em Londres bem são vários movimentos que são criados que tentam trazer essa essa liberdade tentam lutar por essa igualdade em vários países a partir do negro da inserção do negro na sociedade mas da inserção de várias outras pessoas o movimento indígena americano por exemplo que são mais um povo que foi segregado completamente da sua própria terra enfim esse quadrinho ele vai passar através de vários capítulos focando algumas das personalidades das principais personalidades que criaram esse partido que movimentaram esse partido ao longo do tempo vai mostrar os seus conflitos com a não só com a polícia mas com alguns políticos aqui a gente tem o relatório Kerner que é um relatório de um congressista estadunidense que vai vai tentar investigar qual o motivo desses movimentos estarem explodindo e ele vai ligar as diferenças sociais aos preconceitos que estão acontecendo e meio que esse relatório da comissão consultiva nacional sobre desordens civis ele vai ser empurrado para debaixo dos panos tem várias várias diretrizes várias recomendações que vão ser empurradas para debaixo do pano pessoas que são presas aqui tem o funcionamento da estrutura política de como funciona o partido dos Panteras Negras os seus principais líderes depois nessa parte tem o J. Edgar Hoover e seus planos para acabar e para evitar que o partido que os Panteras Negras eles cresçam cada vez mais então tem que minar a questão da opinião pública em relação a eles enfim é uma revista muito legal assim eu gostei bastante gostei dos desenhos mas ela não é uma revista em quadrinhos de aventura ou de ação na verdade ela tem um tom extremamente documental como eu disse ela se passa ela faz esse recorte do início dos Panteras Negras entre 66 e 69 principalmente estourando até 88 como termina o partido indo um pouco mais para trás falando dessas das motivações que vão levar a criação do partido mas essencialmente é uma investigação sobre os seus membros sobre as pessoas que fizeram esse grupo existir e ganhar cada vez mais importância bem interessante no momento que infelizmente a gente continua tendo essa luta por direitos civis não só em relação aos negros mas em relação a vários outros grupos são alvo de preconceitos seguidos e que bem esse preconceito gera diferença social gera diferença de direitos e gera acaba gerando violência violência que parte não nem sempre dos próprios desses próprios grupos armados como os Panteras Negras mas que grupos armados são criados em resposta à violência que eles sofrem todos os dias bem quem acompanha a televisão sabe dos massacres que a polícia vem fazendo aqui no Brasil seguidas vezes e dando desculpas e falando que dando desculpas não tem justificativas para o que está acontecendo várias pessoas são mortas depois vai se investigar e que e muitas dessas pessoas nunca tiveram passagem pela polícia muitas delas acaba aquelas que são realmente investigadas porque a maioria delas nem se investiga porque não é interessante descobrir que aquela aquela vítima de várias centenas que a gente tem todos os dias todos os meses todos os dias a gente tem várias pessoas que são mortas porque por causa de preconceito várias delas não são não fizeram nada estão no lugar errado ou não estão no lugar errado na verdade vem uma milícia vem um grupo armado que é pelo poder institucionalizado do Estado e que acaba dizimando várias várias sociedades enfim a nossa sociedade está doente já há bastante tempo o partido dos Panteras Negras ele mostra um pouco sobre esse recorte nos Estados Unidos mas esse recorte histórico também tem muito a ver com o que a gente passa até os dias de hoje não só aqui no Brasil como nos Estados Unidos também porque o racismo continua e bem a gente vê várias mortes que continuam a ocorrer fruto dessas dessas diferenças diferenças sociais mas especificamente diferenças de preconceitos enfim a partir dos Panteras Negras vamos ver o que que a Comundi vai trazer na próxima o próximo pré-lançamento o que ela vai trazer se vai ser mais pra aventura ou se vai ser mais de um cunho político gostei bastante como eu disse é um quadrinho documental que vale muito a pena conhecer e fazer a sua leitura e conhecer esse movimento que foi importante e que bem influencia e influenciou tantos e tantos outros movimentos sobre liberdade civis é isso vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal se não se apete o preço do facebook me sigam no instagram no roubo preço gaudio onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o Fortaleza Quântica onde amigos meus a gente faz entrevistas conversa sobre filmes séries, quadrinhos normalmente sou eu Rafael do Multiverso 38 e outras pessoas convidadas que são aquele sistema rotativo que vez ou outra uma pessoa volta na verdade a ideia é que eles sempre voltem mas a gente ter essa rotação enfim eu vou ficando por aqui o Partido dos Panteras Negras ele tem em várias lojas especializadas acho que ele não vai para a banca mas ele tem pela Amazon também se vocês comprarem pela Amazon pelo link que fica aqui embaixo no descritivo do vídeo ajuda muito o canal então qualquer coisa que vocês comprarem seja o Partido dos Panteras Negras seja um computador isso vai ajudar muito o canal a continuar e trazer sempre coisas novas é isso vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos